Na manhã de hoje, na Avenida Presidente Dutra, BR-304, logo lá em cima, na saída do Sumaré, Cidade Alta do Sumaré, mais um acidente foi registrado. Infelizmente, a gente tem noticiado o acidente aqui do Ronda Policial depois da morte de uma comerciária na mesma rodovia, bem próxima. Outro acidente foi registrado, dessa vez, um casal ficou ferido devido à colisão. A nossa equipe chegou no local para acompanhar as informações e trouxe a matéria para você. Um acidente grave acabou ocorrendo na BR-304, à altura aqui do Cidade Alta, Alto de Sumaré. Segundo as informações fornecidas pela polícia, um carro que trafegava sentido Natal-Mossoró acabou colidindo com uma moto que fazia a conversão logo nesse trecho da BR-304. O casal que vinha na moto ficou ferido no acidente. O condutor já está sendo socorrido nessa ambulância do SAMU e uma outra ambulância foi solicitada, está aguardando para os primeiros socorros ser prestado à vítima, que nesse instante a socorrista do SAMU já faz os primeiros atendimentos, ainda no local, e daqui a pouco a ambulância estará chegando, já foi acionada para conduzir a vítima até o Hospital Regional Tacísio Maia. Aqui no local, PRF já faz o controle do tráfego do local por se tratar de um perímetro federal. A polícia militar também deu apoio a essa ocorrência e a população faz um apelo, porque sempre acidentes nesse perímetro são registrados. Eles querem que o poder público tome providências quanto à sinalização aqui no local. Seu João Guardino, o senhor mora aqui no Sumaré? Eu trabalho ao lado nessa oficina aqui com embobinamento de motores elétricos. Como é que é a ocorrência de acidentes aqui nesse trecho? Sempre há acidente aqui, sempre há. Por mais cuidado que o condutor tenha, mas sempre acontece acidente, porque aqui era a PRF, antigamente, né? E então ela saiu e continuou, não tem um desvio, quer dizer, não tem um acesso para a pessoa passar, melhor dizendo, né? Veja que a pessoa vem, vai subindo, e acidente sabemos que é muito rápido, né? Você vai subindo a pista, você olha para a direita, não vem ninguém. Se olha para a esquerda, já chegou aqui na direita, onde você olhou um pouco dentro, né? E sempre acontece a colisão aqui. Então deveria alguém, agora, ou pedir a quem? Quem é que vai fazer isso aí? Os governos, quem é que toma de conta disso aí, né? Para fazer aqui, por exemplo, subir lá na frente ali, do outro lado, do mesmo jeito, para evitar isso aqui, porque é direto o acidente aqui. Eu mesmo ia assim, eu saio dali, eu paro ali, olho um lado e olho o outro. Quando a pessoa começa, isso aqui é uma BR. Muitas pessoas que não conhecem aqui, veem gente saindo de um lado e do outro, passa direto, ele não mudera, porque muitas vezes vai viajando, vai viajar atrasado, uma coisa assim, né? E acontece esse acidente. Está aí, esse rapaz, por sorte, não morreu o casal aí. O carro pegou só no pneu da moto dele. Foi aquilo que eu acabei de falar, ele vinha retornando de lá, olhou para a direita, ou seja, ele vinha aqui. Ele olhou para a esquerda, não viu ninguém. Olhou para a direita, o da esquerda chegou, porque o carro vinha, ainda bem que o condutor, ele não vinha desenvolvendo uma alta velocidade, ele vinha normal, entrando na cidade, aconteceu isso aí. Então, como foi? O casal vinha de moto e o carro ia sentido natal? Vinha sentido natal, Mossoró, e a moto vinha saindo aqui, o casal vinha saindo aqui do Sumaré. Aquilo que eu falei, olha um lado, está livre. Quando olha o outro aqui, vai seguindo. Aí vem, não deu tempo, ele veio, porque o acidente é muito rápido. Outro cidadão aqui pede a providência com relação a esse trecho aqui, um local de muitos acidentes. Como é o nome do senhor? O nome do senhor? Geraldo. Geraldo, o senhor é morador aqui? Moro, moro aqui, depois do campo de futebol. Muitos acidentes aqui nesse trecho? Um dia, um velho de uma traquinha passando, o carro pegou, ele jogou lá, mas é aquele pé de manga. Aí, até notou. Agora, isso mais, sabe o que é? É a pressão da pessoa para atravessar. Até notou, teve uma minha esposa, aí eu parei ali, dei mão, parei lá e do outro lado lá. E um carro atrás de mim abuzinando. Aí eu piso assim, olha. E caminhão vindo, vindo e vindo. Disse, olha, amigo, pode passar. Aí ele pariu de mim, por quê? Você estivesse apressado, eu não estou, não. E os caminhões vindo. Porque vem um carro ali, como aquele caminhão vem ali, o carro percebe que está longe, mas está em cima, acaba atravesso aí. Bate. Aqui na pista do rolamento é possível ver alguns destroços da moto, que com o impacto da batida ficaram espalhados pelo chão. O veículo Triton, da Prefeitura Municipal de São Rafael, trafegava sentido Natal-Mossoró, e acabou colhendo essa moto. Essa moto tipo Titã, quando o motociclista saía do Cidade Alta, acabou convergindo para a BR-304, e o veículo Triton acabou colhendo essa moto. Tanto o condutor da moto, como a garupa que via na moto com ele, ficaram feridos e precisaram do atendimento médico. Ambos foram socorridos ao Hospital Regional Tarsígio Maia em duas ambulâncias do SAMU. E segundo conversamos com socorristas do SAMU, o estado de saúde deles é considerado estável, mas precisam ficar em observação médica na unidade hospitalar.